Estamos de volta com o Magazine Ao Vivo desta quarta-feira e olha, as festas de fim de ano estão chegando e o melhor presente sabe qual é? Os preços do comercial Alex. Então anota e aproveita para comprar os ingredientes da sua ceia. Arroz Dona Elza só R$ 1,99. Creme Crack Estrela só R$ 2,59. A caixa do chocolate Lacta R$ 6,99. Feijão Top Rajado e Top Jalo só R$ 2,79. R$ 2,79 cada. Fralda Pampers Super Sec só R$ 19,69. E Fralda Pampers Pants R$ 19,69. E tem cebola, gerimu e laranja ao quilo só R$ 1,99. Farinha Branca Cruzeiro só R$ 2,99. Refrigerante Biscola Flash Itauá 2 litros só R$ 2,29. E gente, tem muitos outros produtos em promoção. Então aproveita porque o comercial Alex está o ano inteiro com você em sete endereços. Monte Pascual, União da Vitória, Santa Itelvina, Manoa, Campos Salles, Parque São Pedro e Rio Piorini. Inclusive agora vamos para a receita do dia porque hoje tem uma torta de frutas natalina para você preparar para a sua ceia de Natal que está chegando. E ela está linda essa torta. E o mais legal é a massa, que é uma massa de pão de ló, mas que você vai preparar de uma forma diferente. Quem vai ensinar? É a Marcela, pequenininha, que está sempre aqui na nossa cozinha. Vou até... Ela pediu para eu tirar o salto para ficar mais ou menos da altura dela. Vou tirar. Descer um pouquinho aqui o degrau para a gente ficar mais pertinho, né? Marcela, então essa receita de pão de ló, ela é diferente? Ela é mais prática? Bem mais prática do que o convencional. E fica com a mesma consistência? Fica. Então vamos lá, aprender essa massa diferente de pão de ló e mais prática para você preparar na sua casa. Para juntar todos os ingredientes no bowl. Tudo de uma vez? Tudo junto. Normalmente a massa de pão de ló bate primeiro ali a clara, neve... Isso mesmo. Essa aqui, o diferencial dela é tudo junto. Daqui a pouco eu vou passar as quantidades certinhas para você anotar aí na sua casa. Os ovos. Esse ingrediente aqui que é... O grande diferencial. Olha só, Robson, mostra aqui para a gente esse ingrediente, que é o diferencial nessa receita, que é um emulsificante. Isso. Esse emulsificante normalmente ele é usado para sorvetes, né? Para sorvete. Ele é um estabilizante de massa. Ele vai estabilizar o pão de ló. Por isso que aqui nesse processo a gente pode bater tudo junto. Inclusive o fermento? Tudo junto. Inclusive o fermento, né? Muita gente tem o mito do fermento, que tem que sempre ser por último. Nesse caso aqui ele não vai por último. Por último entra água. Entra água. Não é uma regra a ser seguida. Colocou todos os ingredientes. Então aqui foi. E para você que chegou agora, essa é uma massa de pão de ló que você vai preparar de uma forma diferente, mas que a consistência vai ficar a mesma. Trigo, açúcar, ovos, água, fermento e o emulsificante, que normalmente é utilizado em sorvete, mas que hoje você já encontra com muita facilidade aqui em Manaus. Sim, sim, encontra. Casas de festa, que vende produto para festa, para panificação. Tem potes pequenos de 200 gramas, de 500 gramas, de 1 quilo. Entendi. E aí vai bater essa massa por quanto tempo? De 5 a 7 minutos. Essa massa ela vai emulsificar. Ela vai crescer, vai dobrar o volume, vai ficar bem lisinha. Ah, entendi. E aí então, deixa batendo na potência máxima? Na máxima, pode aumentar. Misturou, pode botar na máxima, sem medo de ser feliz. E aí você deixa, ó, e esquece ela aqui. A gente vai desligar, porque a gente vai mostrar o próximo passo para você. Deixa eu abrir aqui, para a gente tirar. Lembrando que em casa você vai deixar bater de 7 a 10 minutos, né Marcelo? Ah, falando nisso, vamos aproveitar e mandar dois beijos muito especiais para os filhos da Marcela, que pela primeira vez estão assistindo ela, porque não estão de férias, né? Certo, estão de férias. É a Ana Luíza, beijo para você. E o menino? É o Rodrigo Efraim. O Rodrigo, beijo para vocês dois que estão acompanhando a mamãe aqui no Magazine. Aí tá, você bateu a massa, colocou ou numa forma de fundo removível, ou numa forma normal. Vai para o forno por quanto tempo? De 35 a 40 minutos, dependendo do forno de casa, né? E aqui é ele pronto, olha como fica um bolo bem bonito. Verdade. E é massa de pão de ló, tá? Essa massa de pão de ló, ela é para tortas, né? Tortas finas. Então, aqui a gente tá ensinando esse recheio que vai ser com frutas, que é bem típico desse período natalino, mas em casa você pode preparar qualquer receita que use pão de ló com essa massa. Olha só como fica uma massa bonita. Cortou, olha como a massa é bonita e é bem macia, tá? Aqui a gente vai umedecer ela, que também fica ao critério da dona de casa. Umedecer com calda de... de bebida, de licor. fazer um chá, né? Uma calda de laranja, canela. Fica bem a critério do... Aqui você tá usando leite puro ou leite com açúcar? Eu tô usando leite condensado com água. Ah, leite condensado com água. Isso, é dissolvido. Então o leite assim, mais fininho. Já fica bem docinho, né? Já. E o gostoso da massa de pão de ló é isso, deixa ela bem molhadinha, né? Bem molhadinha, é um segredo, né? Quando serve gelado, então fica... Hum, delícia. O recheio que você vai estar utilizando é o doce de leite tradicional? Tradicional, aquele que a dona de casa cozinha, né? A lata, hoje a compra é pronta. Aí bota aqui numa manga, no bico, e começa a sofrência, né? Decorar... Olha, essa sugestão de doce de leite é pra levar mais praticidade pra você, mas se você quiser fazer algum outro tipo de recheio, com brigadeiro normal, brigadeiro de leite em pó, brigadeiro de coco, ou aquele creme de confeiteiro também fica uma delícia. Isso. Ou até mesmo colocar o mousse de cupuaçu de maracujá. Olha aí. O detalhe aqui pra você estar usando uma massa de... um doce de cupuaçu de maracujá, acrescentar um pouco de gelatina no mousse normal, caseiro, conhecido, que toda dona de casa sabe fazer. Acrescenta o leite com o... A gelatina? A gelatina sem sabor, que ele vai te dar uma consistência. Tá doendo meu dedo. Aí com isso você consegue... Isso, você consegue montar sem ele desandar. Tá certo. E a decoração fica muito bonita, você tá vendo? Chama bastante atenção e é muito simples de fazer. Muito simples mesmo. Inclusive a Marcela pediu pra fazer um tofu de bolo, né? Que esse período tem muitas lojas que já vendem prontas, ou você pode mandar fazer numa gráfica. Esse período de Natal tem muitas lojas, assim, já com esse de Papai Noel, Feliz Natal, e aí você pode colocar pra dar um charme especial. E esse aqui, Luiz, é um mix de fruta, pra aproveitar a pegada do Natal. Esse mix eu comprei pronto, Já vem tudo misturado? Tudo junto. Aqui tem pêssego? Nozes, castanha, pêssego, passas, ameixa, tá? A nossa castanha do Pará, né? Castanha de caju também. E ele vai na decoração, aqui na bordinha. É, e aqui, olha, a dona de casa pode brincar com a decoração. Eu quero aproveitar o prato, pra dar aquela... Olha como fica bem bonito, pra dar um charme. Bem em cima do bolo, nas laterais do bolo. E eu tô curiosa por este açúcar aqui, que eu falei, ah, açúcar de confeiteiro. Aí, Marcela, não. Ah, açúcar Papai, não. Não foi nenhum aí, Luiz. Que açúcar é esse, Marcela? Explica pra gente. Esse açúcar é o açúcar gelado. Como é? Onde é que eu encontro? Olha, nessas casas de festa, aonde você vai encontrar o emusificante, você encontra esse açúcar gelado. O nome é açúcar gelado? Açúcar gelado. Não é... É o que eu vou procurar. Isso. Ele é mais conhecido, o pessoal chama de açúcar impalpável. Mas o açúcar impalpável, ele é uma coisa. E o gelado é outro. Ah, tá. Mas aí, se eu não encontrar esse açúcar gelado, eu posso colocar o açúcar... Impalpável? Pode. Só que o açúcar impalpável, daqui umas duas ou três horas, ele vai sumir. Ah, e esse não some? E ele não some. Ah, entendi. Olha como é prático. Tem um cacho de uva, da cor, pode ser verde, pode ser tradicional. Eu escolhi essas aqui mais pretinhas. Olha, venho com os morangos. Pode estar usando também pêssego, pêssego em calda. Olha aqui. Gente, essa decoração de boa mais prática que eu já vi aqui, hein? E fica lindo, né? Como você viu ali pra cobrir, pra decorar a mesa. Fica parecendo um efeito nevado, né? Que nevou, assim, em cima do bolo. Isso é diferencial. Olha só, que lindo. Fica parecendo neve, né, gente? Pra não... Caiu ali em cima do bolo. Aí, uma tata curiosidade, a da dona de casa, do efeito que o açúcar gelado dá. Pegou com... Com uma peneirinha. Peneirinha. Pode ser qualquer peneira, até de casa. Normal. Ó. Vem e brinca aqui com a neve, né? Que você falou. Olha, gente, que lindo. Eu não vou aguentar minha curiosidade, Marcela, vou ter que colocar a mão nesse açúcar aqui. Ele é gelado mesmo? Não. Eu acho que ele não é gelado. Não, ele é bem fininho. É. Muito fino. Ele é meio áspero, não sei se tu consegue perceber que ele é áspero. O açúcar comum, não. Assim você pega, ele parece amido de milho, né? Isso. Agora, quando você faz assim, você sente os grãozinhos. Isso, ele é bem áspero. E ele não é gelado, gente. Ele não é gelado. E assim, o diferencial é que ele não vai desaparecer depois de um tempo que você deixar ele pronto. Isso. Ele vai dissolver. Olha como fica um bolo bem bonito. É uma torta, diferente do nugget. Não parece, mas não é. Daquele bolo pelado, né? Pelado. E aqui usa a criatividade que você falou. As plaquinhas, ali usar, aproveitar a época do Natal. Gente, e essa dica de decoração dá pra você usar o ano inteiro, pra qualquer festa que você for fazer na sua casa, porque você viu. Olha que lindo. É a decoração mais prática que eu já vi aqui no magazine. A gente levou o quê? Quatro minutos pra decorar esse bolo? Por aí, né? Por aí. De três a quatro minutos pra decorar o bolo. Muito prático. E tem um visual lindo. Vai deixar qualquer mesa linda. Agora vou subir de... Ah, vou passar os ingredientes. Enquanto isso, vou subir de novo aqui no meu degrau. Ah, Marcela. Tá, sobe. Subindo no degrau. E olha, posso... Bem que eu queria, assim, apresentar descalço, andar pra lá e pra cá, mas não podemos. Então vamos subir no degrau. Pronto. Oh, meu Deus. Vamos lá, anotar os ingredientes. Você vai precisar de 250 gramas de açúcar, tradicional, que é pra massa do bolo. 250 gramas de trigo, 5 ovos e 30 gramas de emulsificante. Além disso, 180 ml de água. 180 ml de água dá o quê? Uma xícara? Um copo de água. Aquele copo americano de água. O americano, isso. E 15 gramas de fermento químico, que é aquele tradicional pra bolo. Pro recheio, você pode usar o creme pâtissier, você pode usar doce de leite, o que você quiser. E, pra decoração, frutas e o açúcar gelado. Você procura esse açúcar gelado, que ele é o diferencial. O diferencial. Ou o açúcar impalpado. São esses ingredientes. Vamos experimentar. Vamos pra melhor parte, né? É. Ai, mas você sabe que quando o bolo é muito bonito, eu tenho pena de cortar. Eu fico com dó. Penalizada. E olha que legal, gente, esse panetone aqui que a Marcela trouxe também. Trufado. Com aquela casquinha de chocolate e coberto aqui com... É chantilly? Chantilly. Tá lindo, olha. Pra colocar na mesa? Um presentezinho. Olha, a massa super fofinha. É a massa do pão delão. Marcela, onde é que a gente pode encontrar esse bolo? O número da Marcela vai aparecer aqui, se quiser fazer encomenda, ainda dá tempo. Isso mesmo. Olha, estamos localizados na Alvorada 1. Uhum. Tá? Ao lado da maternidade, não tem errada. Masterpan. Vai ter essas e outras delícias também no dia. Então, pronto. Olha só, chegou a hora. Hum. Olha a massa. Viu como ficou fofinha? Muito fofinha. Ficou bom. Muito bom. Doce de leite é maravilhoso. A massa. Tá sensacional. E o melhor de tudo é o quê? Porque ela é muito mais fácil de preparar do que aquela massa daquela que a gente está acostumada a fazer de pão de ló. Então, já fica a dica aí pra você preparar todas as tortas na sua casa. Muito obrigada, Marcela. Feliz Natal. Mais uma vez. E olha, pode ficar à vontade na nossa cozinha. E, gente, você viu, né, que nesse período desde o fim de novembro, eu acho que a gente está trazendo aqui muitas receitas com essa temática natalina, dando sugestões pra você montar aí sua ceia. E por falar em ceia, a gente sabe que essas receitas natalinas são calóricas, levam alguns ingredientes que algumas pessoas são intolerantes. Mas não é por isso que a pessoa que tem algum tipo de intolerância ou está fazendo uma dieta, alguma restrição alimentar, vai ficar sem ceia. Muito pelo contrário. O mercado já está de olho nesse segmento, nessas pessoas e oferece novas opções pra quem procura uma comida saudável e, claro, saborosa com essa temática natalina. É o que você vai ver agora. A torta de bacalhau é com menos carboidratos. O panetone, a base de farinha de amêndoas e xilitol, um adoçante mais saudável. Tudo nesta mesa é feito sem leite e sem glúten. É uma saída pra quem tem restrições alimentares, mas não quer ficar de fora dos banquetes natalinos. Imagina uma pessoa indo numa festa e ela não pode comer, entendeu? Então você está fazendo uma inclusão também social da pessoa também, no meio de outras pessoas, né? A rabanada, por exemplo, é feita com leite de coco e assada em vez de frita. O doce de leite é, na verdade, um doce de castanhas de caju. E pra quem não gosta de uva passa, que tal uma banana passa? Esse é um dos ingredientes do arroz integral feito pela Lisandra. Acrescente azeite, amendoim, amêndoas torradas, cebola e raspas de laranja. E pronto! Uma opção saudável de acompanhamento para quem não quer fugir da dieta. Basta escolher os ingredientes certos, como a quinoa em grãos. Ela é cozida por 20 minutos com sal. Junta cebola, hortelã e raspas de limão. Mix de frutas secas. Resultado, um prato rico em proteínas, vitamina E e substâncias antioxidantes. Uma verdadeira ceia funcional. Aqui você pode estar colocando outros ingredientes na salada pra intensificar o sabor. No caso da salada, pode comer só ela, né? Pode comer só ela. Porque ela tem a funcionalidade de proteína e carboidrato. Uma refeição completa. Você tá vendo, né? O Magazine trazendo opções de receitas pra quem quer uma ceia mais saudável. Pra quem tem algum tipo de restrição alimentar. Todo mundo pode fazer parte desse momento aí com receitas típicas. É só trocar alguns ingredientes. E gente, a Fogaz traz mais uma promoção pra você. A promoção Fogaz da Sorte. É o seguinte, quando você comprar a carga de gás Fogaz, você recebe uma raspadinha com um código. Aí você vai cadastrar esse código no site sorteio.fogaz.com.br E aí já tá concorrendo a 300 Fogões Consul. O sorteio vai acontecer no dia 3 de fevereiro. Gente, são 300 fogões. Muitas chances pra você ganhar. Então peça o seu gás em uma das revendas participantes. Ou se preferir, direto no aplicativo Fogaz. E olha, cruza os dedos. Boa sorte! E você sabe, o Natal tá chegando. E nós aqui da TV Acrítico queremos ajudar você a ganhar um presentão. Eles já estão aqui na minha mão. É o seguinte, já pensou ganhar um Galaxy S7 novinho pra você fazer várias fotos, vídeos? E claro, ainda conversar com seus amigos? E tem mais, pra você não ficar sem bateria, olha só, você vai ganhar uma bateria novinha pra você recarregar o seu celular. Gente, presentão incrível, né? De Natal, aqui da TV Acrítica. Agora, como é que faz pra você ganhar? Muito simples. Você vai correr na página da TV Acrítica no Facebook. E aí você vai nesse post que tá aparecendo agora aí na sua tela. É só seguir todas as regras. Tem que curtir a página da TV Acrítica, compartilhar em modo público e marcar três amigos nos comentários. Pronto, você já está participando. E olha, o resultado você vai conferir ao vivo no programa Cidade Alerta de quinta-feira. Amanhã, então, corre pra participar, viu? Boa sorte. Presentão, hein? E olha, daqui a pouquinho o Magazine volta com muito mais. É rapidinho, depois do intervalo. Não sai daí. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. E aí E aí Amém.